6 curiosidades interessantes sobre o Hadouken, o especial mais conhecido e famoso do Street Fighter. Se você já achou esse tema interessante, não esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder mais nenhum vídeo e deixe o seu like. Origem O Hadouken é um movimento icônico do jogo Street Fighter, criado pela Capcom em 1987 e foi introduzido como uma das habilidades especiais do Ryu. Significado do nome Hadouken, em japonês, significa punho do jeito explosivo ou punho da energia suprema, que reflete a natureza do ataque, que é uma bola de energia lançada pelos personagens. Movimento característico Para executar o Hadouken, o famoso Hadouken, o jogador precisa fazer um movimento rápido com o joystick ou direcional do controle. Segue o movimento de um ataque, de um movimento, mas um de ataque, né? Geralmente, o movimento é a seguinte sequência. Meia luta para frente, mais o botão de soco. Variações e intensidades O Hadouken, assim como o jogo, ele evoluiu ao passar das séries. E, hoje em dia, há variações e intensidades diferentes dos Hadoukens. Existe o Hadouken flamejante e o Hadouken elétrico. Popularidade O Hadouken é um dos movimentos mais conhecidos e populares nos jogos de luta. Tornou-se um símbolo do gênero e é frequentemente referenciado em outros jogos, filmes e cultura pop. Inspirado em outras obras O famoso Hadouken foi inspirado no Kamehameha do famoso ataque do mangá e anime Dragon Ball, criado por Akira Toriyama. O criador de Street Fighter, Takashi Nishiyama, admitiu que se inspirou no Kamehameha ao desenvolver o Hadouken. Essas foram apenas algumas curiosidades do Hadouken e do Street Fighter. Você conhece outras? Você gostou dessa nossa lista de curiosidades sobre o Hadouken? Se você gostou, por favor, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tudo bem? Espero vê-los no nosso próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, tchau!